Olá, bem-vindos ao Like All Times, eu sou a Bárbara e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas comprinhas barra recebidos da YesStyle que é um site que tem várias coisas coreanas, japonesas, tem maquiagem, tem roupa, tem tudo, tem várias coisas fofinhas produtos maravilhosos para pele, quem aí anda gostando de cuidar da pele? Então eu vou falando dos produtos e vou mostrando umas imagens também usando os produtos é bom que eu já tive um tempinho aí pra testar algumas coisas, então já tenho as minhas primeiras impressões pra falar pra vocês então já vou avisando que entregam no Brasil, que eu sei que vocês vão perguntar, entregam no mundo todo dá uma olhada lá quantos dias e o preço e tal, mas eu sei que entrega, aqui chegou super rapidinho e também já vou deixar cupom de desconto e todos os links na descrição pra vocês então se vocês quiserem alguma coisa que eu mostrei aqui, já vou deixar o link direto outra coisa interessante desse site também é que eles reembolsam se for taxada a sua compra então você paga lá as taxas, mas aí você manda pra eles e eles te reembolsam eu não precisei fazer isso, então não sei muito bem como funciona se funciona, talvez tenha algumas regrinhas, é bom dar uma olhada lá no site mas é legal que tenha isso também, então não precisa ter aquele medo das taxas, sabe? Então só pra explicar pra vocês, eles me deram um cupom de 100 dólares pra eu escolher o que eu quisesse no site aí eu peguei desde protetor, coisa pra pele, maquiagem, roupa, roupa pra dormir, até um sutiã eu peguei então eu vou mostrando tudo aqui numa linha do tempo assim do dia, sabe? começando pelo protetor solar, eu tava louca pra experimentar um protetor coreano ou japonês esse aqui é japonês da Biore e realmente, gente, faz toda a diferença finalmente eu tô conseguindo usar protetor todos os dias porque uma coisa que me incomoda muito de protetor solar é o cheiro e o branco que fica, né? e esses protetores, eles são considerados orgânicos, se eu não me engano ou químicos, recomendo vocês darem uma olhada no canal da Tamir Nascimento porque daí vocês vão entender tudo sobre protetor, tudo sobre pele mas falando rapidinho aqui, esse protetor é tipo químico, entre aspas e ele não deixa aquela coisa branca e ele também não tem cheiro o cheiro era um grande problema pra mim, eu não conseguia com aquele cheiro de praia, de protetor de praia e esse daqui não tem cheiro e ainda a textura dele é maravilhosa ele parece um gelzinho, assim, quando você passa não fica aquela coisa pesada, não fica oleoso então eu realmente tô apaixonada não vou mais conseguir usar os outros protetores e finalmente conseguir colocar na minha rotina mesmo, entendeu? eu tô passando todos os dias mesmo em casa então se você também tem problema pra usar protetor solar todo dia e sim, a gente precisa usar protetor todo dia dá uma olhada nos protetores coreanos e japoneses que algum lá você vai gostar e no site tem vários, você pode escolher lá acho importante falar também que ele não é desses protetores de efeito mate sabe? que deixa aquele sequinho na pele que na verdade eu não gosto muito porque depois se você passa a maquiagem e fica esfarelando dependendo do produto então ele também não é assim ele é mais um gelzinho ele fica hidratante, mas não fica grudento, oleoso, sabe? ele é leve, mas deixa aquele glow, assim, um brilhozinho na pele super natural o próximo produto é esse corretivo aqui da Sign eu não sei como fala, gente, me desculpe mas é o Tip Concealer vou deixar o link, né, vocês já sabem a minha cor é 1.5 e, gente, eu assim, peguei só assim ah, eu vou testar aqui um corretivo novo e ele é sensacional o difícil é que ele tem poucas cores mas eu dei sorte que a cor ficou certinha pra mim e a textura dele, não sei nem o que dizer ele é assim, ele não é tão seco mas ele também não é oleoso ele também não é tão grosso eu não sei, gente ele cobre super bem então é uma textura que só experimentando pra saber e eu fiquei assim, besta fiquei besta, entendeu? porque é diferente de todos os outros corretivos que eu já experimentei já tinha visto muito a Joyce Kitamura falar dos corretivos coreanos ele é coreano mas eu nunca tinha testado, né? e ele custou tipo 3 euros e alguma coisa, sabe? e ele é muito bom fiquei assim, apaixonada eu acho que eu vou precisar usar esse corretivo pra sempre sério, eu não sei que magia é essa que faz esse corretivo porque ele cobre super bem ele não fica grosso ele não fica acinzentado porque eu tenho isso às vezes eu passo e fica acinzentado o corretivo ele também não fica grudando acumulando nas linhas eu tudo bem, não tenho muitas linhas mas, sabe? eu não sei dizer, gente ele é tudo agora este batom barra tint é um velvet tint, na verdade que é também sensacional eu, assim, descobri um mundo novo vocês estão percebendo, né? o mundo das coisinhas coreanas e japonesas pois é esse também era um dos produtos que tava lá super bem avaliado mais vendidos e tal mas nunca tinha ouvido falar e peguei pra testar e ele que acontece é um tint, só que mate então ele parece um batom líquido mate mas com uma carinha de tinte o tint, normalmente, ele é mais liquidozinho assim, né? e tem gente que passa só no meinho e tal mas eu nunca gostei muito do tint porque eu acho que não fica bom no meu tom de pele enfim, porque ele fica só uma tintinha ele não tem uma textura, né? não sei eu não acho que tenha a ver muito comigo com o meu estilo e com a minha pele e aí, por que esse aqui é diferente? porque ele é como se fosse um batom líquido mate mesmo até a textura dele, assim mas dá pra você esfumar ele então você pode passar aqui só no meinho e esfumar, assim e aí dá aquele efeito de tinte só que com uma textura velvet, aveludada, né? ou você pode usar que nem eu usei também de blush porque ele vira um blush cremoso porque ele não é igual um batom líquido mate que não esfuma, que gruda, né? que fixa dá pra passar no olho também e esfumar ou com o pincel, ou com o dedo então ele tem todas essas funcionalidades e na boca, que eu gosto muito também, óbvio, né? que dá pra fazer isso que eu falei de você aplicar só um pouquinho e dar aquela esfumadinha ele fica com mais essa carinha de tinte ou você pode passar na boca toda dá pra esfumar só as bordinhas também, se quiser dá pra construir camadas se quiser deixar mais fraquinho deixar mais forte, um batonzão mesmo e ele fica muito confortável na boca não fica seco igual um batom líquido mas fica essa textura do batom líquido aveludado eu acho que fica até mais bonito do que a textura do batom líquido e você pode usar ele também mais forte enfim, gente, achei tudo inclusive eu já fazia meio que isso com batom líquido normal eu passava um protetor labial depois passava só um pouquinho de batom e ia espalhando assim mas com esse aqui fica o esfumadinho perfeito, sabe? da boca dá pra espalhar ai, fica lindo, gente ele é tão gostoso pra espalhar assim ele espalha super bem sério, que produto maravilhoso e eu nem sabia que existia o próximo é essa sombrinha aqui da Etude House que eu já tinha ouvido muito várias blogueiras falarem dessa marca mas eu nunca tinha usado, né? porque é coreano e aí resolvi pegar essa sombrinha porque eu gosto de uns brilhinhos umas sombras diferentes assim e eu desisto de comprar paleta porque toda vez eu penso ah, quero essa paleta aí vou ver as cores aí sempre falta uma cor que eu quero aí sai caro demais pra pegar outra cor enfim, gente aí eu nunca compro paleta mas aí peguei essa sombrinha sozinha que é só um brilhinho assim eu não lembro o nome dela mas eu vou deixar o link dela e a única decepção foi porque no site ela tinha uma embalagem de outono assim, toda bonitinha e veio essa embalagem transparente normal mas a sombra é a mesma é porque eu achei fofa a embalagem e eu queria, sabe? e aí confesso que a primeira vez que eu passei o dedo assim eu falei nossa, ela não é muito pigmentada não é tão forte nem nada mas aí depois quando eu passei no olho eu achei que ficou um brilho maravilhoso parece um brilho meio glow assim mas não é um brilho de sombra de glitter, sabe? enfim, eu achei o efeito dela bem bonito afinal e aí que eu pensei deve ficar bom também como iluminador aí passei também como iluminador e achei maravilhoso eu achei que fica esse efeito de iluminado mais brilhoso eu não sei é um brilho diferente porque de fato ela não tem muita cor mas aí ela traz um brilho assim que fica bonito fica meio espelhado até mas não é aquela coisa daquele pó de glitter, sabe? achei maravilhosa no final das contas achei muito boa não tinha tido uma boa impressão primeira impressão dela e depois gostei muito já vou usar como iluminador como sombra na cara toda ainda na parte de maquiagem comprei essas borrachinhas para o Curvex que era só porque eu tava precisando mesmo mas isso aqui é essencial o Curvex eu já tinha então eu vou trocando só as borrachinhas porque é bem melhor do que ficar comprando vários Curvex que eu aposto que alguém já fez isso de ficar comprando vários mas o ideal é só trocar a borrachinha porque depois de um tempo ela rasga, ela corta e já não funciona mais tão bem então você troca a borrachinha e aí fica sensacional o Curvex de novo e pra mim o Curvex é essencial porque eu preciso curvar meus cílios porque eles são muito retinhos assim então eu sempre preciso e ele já tava terrível já que o meu Curvex já não tava funcionando mais então agora eu tenho um estoque aqui vem seis borrachinhas pro meu Curvex pros meus cílios ficarem maravilhosos e a última coisa da parte de maquiagem são esses cílios que eu fui bem ousada e quis pegar um cílio que fosse assim gigante entendeu eu queria uma coisa mais dramática pra fazer um look assim bem ah tá porque sinceramente eu vi umas inspirações de maquiagem e todas tinham os cílios assim aí eu fiquei poxa mas aí eu vou fazer essa maquiagem não vou ter um cílio desse pra dar aquele impacto aí eu peguei esse que ele é bem cheio e ele tem uns pelinhos bem fininhos mas é tudo sintético tá gente é um pelinho sintético que é super macio até sabe igual daqueles casacos de pelinho e tal é tipo isso e é um puro volume assim então você coloca fica super volumoso mas fica bonito eu achei que não fica tão fake claro que fica fake porque dá pra ver que tem bastante cílios né mas ele fica bonito não sei o look dele completo fica legal entendeu mas confesso que eu tenho muita dificuldade pra colocar cílios porque eu não tenho essa prática então eu tenho essa dificuldade é difícil sabe aí ele fica meio incomodando ali no começo né porque você fica enxergando até os cílios mas confesso que gostei do resultado sabe nossa fica lindo fiquei me achando assim poderosíssima já quero fazer várias maquiagens pra colocar esses cílios assim fazer umas fotos belíssimas com um cílio gigante e depois de protetor solar a make pronta um vestidinho belíssimo pra sair bem verãozinho por aí né porque agora finalmente a gente tá podendo sair e eu não tenho muitos vestidinhos assim de verão né porque até então tava super frio e verão passado eu confesso que eu sofri porque eu não tinha muitos vestidos bem fresquinhos de alcinha assim e tal e eu não tava podendo comprar muita coisa também porque eu ainda tava mudando muito mas agora resolvi pegar esse vestidinho aqui e ele é perfeito gente olha é um vesti verdinho ai não é tudo confesso que eu não amei tanto a parte aqui do busto dele porque ele eu acho que é pra quem tem menos busto sabe e olha que eu nem tenho tanto assim mas aí ele ficou apertando aqui um pouco aí eu coloquei uns bojinhos que vieram com o sutiã que eu vou mostrar daqui a pouco e daí deu certo aí ficou um pouquinho melhor sabe mas ele tava um pouco estranho apertando aqui então roupa sempre muito difícil né gente sempre olhem as medidas eu olhei as medidas mas mesmo assim né as vezes tem umas diferenças ele é de elástico atrás então talvez por isso também que ele aperta um pouquinho mas eu amei o estilinho dele esse vesti verdinho eu acho maravilhoso ele é um midi que não é tão comprido então é um midi que dá pra minha altura né porque nem todos ficam assim alguns ficam muito grandes então um vestido belíssimo aí pra eu passar o meu verão pra eu fazer meus passeios meus piqueniques entendeu eu vou ficar assim pleníssima espero que eu possa viajar em breve porque daí eu vou levar ele também pras minhas viagens de verão ai que sonho e já que eu falei do sutiã deixa eu já mostrar ele é este daqui ele é um beijinho meio rosadinho assim de rendinha e veio como eu falei com os bojinhos dentro mas que dá pra tirar então você pode usar com ou sem eu normalmente prefiro sem ou com um bojo mais fininho o que veio ele é bem durinho assim sabe então no vestido ficou ok mas no sutiã eu achei que não precisava tanto então tô usando ele sem mesmo e sinceramente eu amo esse modelo de sutiã assim meio topzinho de renda essa renda é super macia aqui dentro tem um outro tecido também bem maciozinho algodão eu acho bem maciozinho então ele fica super confortável e belíssimo né gente tudo de rendinha assim acho muito bonitinho eu tenho outros sutiãs assim nesse modelo também então eu já sabia mais ou menos e o tamanho deu certo também mas é uma coisa meio difícil de acertar o tamanho né eu dei um pouco de sorte eu acho ah uma coisa diferente dos meus outros isso aqui ele não tem regulagem na alça e por sorte também deu certinho a alça mas se você precisa de regulagem daí não tem entendeu esse aqui não tem e é isso ele é belíssimo dá pra usar até com aquelas blusas meio transparentes e tal e dá pra deixar ele aparecendo porque ele é uma gracinha e tem várias cores também eles tem várias coisas de lingerie lá também na Yes Style viu vale a pena dar uma olhada lá porque os preços são bons também e aí para a noite temos que o que limpar a pele hidratar a pele cuidar da pele e usar um pijaminha bonito né então primeiro eu tenho aqui um cleansing balm também super influenciada pela Thamira Nascimento a mesma que eu falei lá no começo que tem um canal fala de coisas de pele e tal maravilhosa fui influenciada por ela a comprar um cleansing balm eu já usava cleansing oil um óleo né pra limpar a maquiagem e tal mas esse aqui é um balm que é uma manteiguinha também é coreano a Coreia é tudo entendeu e eu achei sensacional gente eu nunca tinha usado o cleansing balm e realmente você pega um pouquinho espalha na mão vai ali passando no rosto e tirando toda a maquiagem você fica com a cara toda né lambuzada mas aí depois você molha o dedo um pouquinho passa assim pra ele emulsificar então ele vira tipo um creminho aí você depois lava com o sabonete e eu tenho adorado esse meu momento de tirar a maquiagem eu fico ali tranquila tiro na minha maquiagem ouvindo uma música e tal aí depois eu lavo pelo menos enquanto eu tô com tempo né vamos ver depois que eu voltar a trabalhar mas eu acho que eu não vou perder esse hábito porque sinceramente o efeito que ele deixa na pele principalmente esse aqui o meu cleansing oil deixa a pele gostosa mas esse daqui deixa a pele assim macia tão maravilhosa então eu acho que eu não vou querer parar de usar sabe mesmo que eu não tenha tempo eu vou dar um jeito bom então ele vem no potinho assim tem uma espatulazinha pra você pegar aí você abre aqui eu já usei um tanto tá vendo mas só um pouquinho já rende super então eu acho que ele vai durar muito viu e a única observação que é a mesma coisa que a Tamiris também falou dele que o cheiro é bem forte ele tem um cheiro eu acho que é de lavanda um cheiro floral assim bem forte mas não me incomodou é isso que eu me incomodo com cheiros mas acho que é um cheiro que eu gosto e não me incomodou tanto mas teve gente que reclamou achou que o cheiro é forte demais mas como é uma coisa que você passa depois lava eu acho que não fica muito o cheiro sabe então aí vai de você se você gosta do cheiro ou não eu acho e a última coisa que embalagem linda né combina até com a minha roupa de cama nova entendeu parece uma decoração os coreanos arrasam nas embalagens tem umas coisas maravilhosas e esqueci de falar também que balme e óleo é perfeito pra tirar maquiagem viu gente sempre que for em óleo ou em balme ele tira super tira super bem e não tem nada igual e aí depois de tirar maquiagem lavar o rosto eu passo meus produtinhos na pele né e daí comprei esse aqui também que é o shirojun premium da Adalabo é a versão light e ele é um tônico hidratante então não é aquele tônico que né pra secar a pele porque tem vários né que é aquele adstringente ele é um tônico hidratante então depois de limpar a pele você passa pra hidratar e ele é uma aguinha assim e ele tem vitamina C tem ativos que pra clarear mancha tem ácido hialurônico pra hidratar ele é maravilhoso eu ainda não senti tanto assim o efeito dele mas pelo menos sinto que a minha pele não está ressecada porque acontece às vezes mesmo minha pele sendo mista às vezes tem uns pontos que ela fica mais ressecada então eu sinto que não está acontecendo mas eu já usava ácido hialurônico antes né mas esse aqui também está funcionando do mesmo jeito sobre os efeitos de clarear mancha e tal claro que é a longo prazo então eu ainda vou demorar um pouco pra ver porque eu tenho umas manchinhas principalmente de acne assim sabe quando cicatriza e fica uma manchinha então vai demorar um pouquinho pra ter certeza desses efeitos mas com certeza já está sendo maravilhoso porque só de ter ácido hialurônico sensacional e muita gente usa isso aqui também acha incrível tem uma outra versão que é mais cremosinha assim que é pra quem tem a pele mais seca então mais um produto aí japonês esse aqui é japonês que estou usando na minha pele ai gente os produtos deles são tão bons né e assim não é caro sabe porque principalmente aqui na Europa tem muita coisa de pele tem muito cosmético mas tem umas coisas que são caras demais e daí você fica putz eu não vou gastar isso e não sei nem se vai ser bom pra minha pele né mas só lembrando também não usem qualquer coisa na pele de vocês sem conhecer tá gente se vocês tiverem alguma coisa quer tratar alguma coisa tem que ir no dermatologista por favor não vão sair usando um monte de coisa perigosa no rosto alguns produtos assim que não são né que é só um hidratante é só uma coisa assim não tem problema mas se você for usar uns ativos mais fortes por favor tem que ir no dermatologista e por último o meu pijaminha que já postei foto com ele lá no meu instagram e eu tava precisando muito de pijama gente porque eu trouxe só umas roupinhas assim pra dormir sabe não tinha pijama pijama e eu queria um pijama bonito né e aí agora eu tenho um pijaminha bem bonitinho que eu acabei escolhendo bem parecido com o meu vestido que ele também é um vestido um xadrezinho verde então acabou que ficou bem parecidinho e ele é uma delícia sabe pijaminha ele é de algodão é bom sempre olhar também né na descrição do produto se é algodão se é poliéster esse aqui é de algodão o que mais é esse modelo clássico que tem essa golinha botõezinho até um bolsinho aí eu peguei o de shorts eles tem vários tipos de pijama lá também gente tem de manga longa porque como tá verão agora aqui daí eu peguei o de shorts mas tô precisando de um de frio também mas aí deixa pra quando esfriar de novo e importante falar que eu peguei tamanho M porque primeiro que eu queria que ele ficasse mais folgadinho e também porque os tamanhos são uma loucura viu gente então tem que ter as medidas por favor tirem as medidas do corpo antes de comprar de escolher o tamanho porque você nunca sabe que tamanho que vai ser então se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos ou sobre comprar no site deixe aqui nos comentários que a gente vai conversando não se esqueçam que tem cupom de desconto tem todos os links aqui também e assistam mais vídeos no canal deixe seu like se você gostou é muito importante pra mim e se inscreve também por favor é isso tchau